Música Gente, meu nome é Karine Raposo, eu sou autora do livro Open Aspa, que é o primeiro livro de uma trilogia. É um romance com suspense e fantasia. Ele conta a história da Lisa, começa quando ela ganha uma viagem de aniversário. Ela completou 21 anos e ela recebe uma viagem de surpresa pela Costa Califórnia. Quando ela chega no hotel, porque os pais dela têm que levar o carro no mecânico, ela deita para dormir, tem um sonho estranho que ela está no penhasco e um homem observa ela debaixo da árvore. E quando ela acorda, os pais dela desapareceram. Nisso, quando ela começa a procurar pelos pais pelo quarto, ela encontra as malas retiradas pelo chão. A irmã dela continua dormindo e de repente ela vê o mesmo homem do penhasco observando ela pela parte de trás da cortina. Quando ela tenta procurar por ele, ele sumiu. Aí a história passa algum tempo, uma média de quatro a seis meses. Aí ela se muda para Winter Hill, para morar com os dois amigos dela de infância. E chegando lá, coisas macabras começam a acontecer na vida dela. Ela começa a ver vozes, a ver vultos no escuro. Muita coisa ruim vai acontecendo. E em paralelo a isso, ela não entende ainda o que aconteceu com os pais dela. E ela continua acordando no penhasco sem saber quem é esse homem e o que vai acontecer. Com o passar do tempo, ela vai descobrindo mais histórias sobre o passado e descobre que tem uma sombra atrás dela. E eu não posso falar muito mais do que isso, porque é um suspense, senão eu vou dar spoiler. Esse foi o meu primeiro livro, publicado em 2014, pela editora Kadmon. E esse aqui eu lancei esse ano, que é o Olhar de Fogo. Só tem marcador porque ele está em e-book na Amazon. E metade dele está disponível gratuitamente no Asped. Quem quiser ler para conhecer, ele é um sobrenatural com suspense, um pouquinho menos romântico que o penhasco. Mas é um livro com bastante ação, o pessoal tem gostado bastante, conta a história da Hannah no Halloween. E um ritual macabro está acontecendo em três dias, que é o tempo que a história acontece. Ela fica o tempo todo tentando sobreviver a esse ritual. E um ritual macabro está acontecendo em três dias, que é o tempo todo tentando sobreviver a esse ritual. E um ritual macabro está acontecendo em três dias, que é o tempo todo tentando sobreviver a esse ritual.